Ou não, né? Ó. A ona que vai resolver. Ó. Se você tiver bom, se você quiser ir, você vai. Mas é uma viagem longa. É assim, rapaz. É assim. É mesmo? É. Tá bom. Outra coisa, deixa eu falar pra você. Essa estrutura que o tio Lyscarlo fez aqui ficou boa, hein? Ficou. Ficou beleza. Não precisou mais mexer com bambu, nada, né? E outra. O Juliano que rebocou isso aí. Ah, o Juliano que rebocou, né? Isso tá muito bem feito. Muito bem feito, né? Muito bem feito. Escuta os homens, não vem com a voz aí? Eles vêm. Eles vão vir essa semana terminar todos os servicinhos que precisa fazer aqui. Mas fala pra mim. Quanto ficou? Ah, isso daí é uma colaboração que fala, né? Precisa fazer porque é a segurança do vovô, né? Tá bom, mas se você não quer falar, por quê? Mil e trezentos reais. Ah, eu não acho. Acho que foi mais. Ah, só o arame, né? Isso. Ah, tá bom. Tá bom? Mas não sei se é isso, não. É, é isso. Pode falar. Pode falar.